Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera mais um episódio da nossa campanha aqui de Chorus Holds Uau, o som tá bem alto Bem-vindos de volta galera, já faz um tempo né, que a gente não brinca Hum, jogo, hello there Ok galera, agora sim, agora vai Por algum motivo tinha travado aqui, eu tinha mexido em algumas configurações Falando em configurações, vamos diminuir o som aqui um pouquinho né O volume tá um pouquinho alto, vou diminuir você, vou diminuir você E talvez aqui um pouquinho, pronto Ok, agora sim, perfeito Legal, galera é o seguinte, tá, entre um episódio e outro que eu fiz algumas alterações Talvez eu possa escrever uma música sobre uma mulher em um quarto Eu acho que ia alugar um quarto, mas por enquanto não tem como Se puder fazer uma performance aí pra gente, vai ser legal Provavelmente a galera vai curtir, olha lá Hello there, hello there, a galera tá curtindo É isso, o cara tá tocando Uma flauta, é isso Uma flauta imaginária, mas tá tocando E o cara é bom nisso, em flauta imaginária Galera, deixa eu dar uma olhada aqui primeiramente Quanto de grana a gente tá fazendo A gente tá fazendo algum dinheiro né Isso tá mais do que o que é Definitivamente nós precisamos de dinheiro Eu tava dando uma olhada aqui Eu acho que nós precisamos pedir pão e gordura E olhando no mapa, o único lugar que eu consigo comprar os dois de uma vez é aqui O preço do pão subiu um pouquinho aqui, tava 45, mas whatever Eu vou comprar bastante pão, que a gente acaba gastando em vários pratos Eu vou comprar algumas gorduras aqui A gordura tá abaixo do preço Uau, então tá valendo a pena Definitivamente aqui tá valendo a pena Vou comprar Quatro gorduras É, vou comprar até mais pão Porque pão a gente acaba usando, tá galera Então deixa eu encomendar isso aqui Nem preciso que seja expresso Eu acho, tá Mas só pra lembrar, galera Gordura Nós utilizamos nesse prato aqui Gordura e ovos, tá Inclusive ovos também tá acabando Daqui a pouco eu vou ter que pedir um pouco mais E é isso, tá E é isso Galera, aqui tá Eu tô esperando alguém Clariz D Não, não é você Acho que é você então É, eu tô esperando É, já tomaram na verdade Tomar um pouquinho de mid aqui Mid pra quem não se lembra É aquela, aquela, aquela bebida Que nós fazemos do, do mel Que nós estamos produzindo aqui no fundo E agora eu vou voltar a fazer Braille de Lager aqui, tá Vou voltar a fazer Braille de Lager Espero que meus caras vão lá fazer isso Eu já mandei eles fazendo E pegou, é Esse cara aqui já tá indo lá Fazer mais cerveja pra gente Se nós não precisamos comprar cerveja Isso é A gente economiza muita grana assim, tá Vou abrir o mapa aqui Ver como é que tá a cavalaria Cavalaria daqui a pouco chega Cavalaria não, a carruagem Algumas coisas E galera Alguns de vocês, tá Estavam comentando Ah, por que você não faz As missões aqui Cara, eu adoraria Fazer essas missões Eu não tenho a mínima ideia Como que eu faço Tá Eu não tenho a mínima ideia Como que eu faço Por exemplo Abyss Attack Village Stole Family Haylun Band of Thieves Change Away the Invaders Amistadual Raid Help the Besseed Sei lá Vamos supor que eu quero fazer isso Vamos supor que eu quero fazer isso Vou gastar os pontos aqui Qual que é a minha recompensa Não tenho a mínima ideia Vou gastar os pontos aqui 10 High Walls 10 Left 2 Tinha a mínima ideia Como que eu faço isso aqui High Walls Cadê Aqui em Win Online E aqui que é a missão Não Então é aqui? Será? Acho que é aqui Estou gastando pontos de novo Estou Boa É aqui Definitivamente é Mas eu não sei como que faz Aqui a missão Eu não tenho Eu não tenho um aventureiro Será que eu preciso de um aventureiro? Será que eu preciso de um aventureiro? Eu não contrato aventureiros Eu posso contratar guarda-costas Watchmen Vamos contratar um Watchmen E ver se isso vai funcionar Eu não tenho a mínima ideia Tá, galera? Não tenho a mínima ideia Mas eu vou contratar pra ver Você é Sly Smart Smoker Ok O problema é Sly Não, estou olhando errado Estou olhando errado Quero contratar Disfarça, disfarça, disfarça Vou contratar esse cara Tudo que não é muito legal Você é Slowpoke Não é legal Você é covarde E caótico Definitivamente você não é legal Do Gloomy Pessoas e Laufo Esse cara é quase bom É quase bom Você é Slowpoke Slowpoke é muito ruim E esse cara aqui é terrível Pra um Watchmen Certo? Pra um guarda Tá Eu vou contratar você Você é leal Você é algumas coisas Não é só legal esse Gloomy aqui Esse Gloomy é bem ruim Mas Contratado com sucesso Vamos ver se assim nós vamos poder Quantas serventes eu tenho nesse momento? Vamos dar uma olhada Serventes de mesa Tenho um, dois, três, quatro Tenho até bastante Quatro pessoas servindo mesmo Acho que tá ok E aqui Deixa eu ver se agora eu consigo mandar ele Não consigo Eu tenho a mínima ideia Como que se faz isso aqui Eu tenho a mínima ideia Eu preciso de aventureiros Será que é uma coisa que eu libero? Será que aventureiros é alguma coisa que eu libero? Pode ser Poderia ser isso Source de objects Não Fireplace Não Isso aqui seria interessante Mas não Não é isso I don't know Depois eu posso dar uma olhada aqui Pra ver se Isso aqui, será? Também não Nope Não 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 I don't know Sinceramente não sei, galera Sinceramente não sei Talvez seja alguma dessas coisas Mas eu confesso que eu ainda não consegui achar Pelo que me explicaram, galera Quando as pessoas Quando eu tiver 10 de fama Quer dizer que as pessoas vão começar A querer usar o toalete Por isso que eu não tava funcionando ali Isso aqui é o Waka Perfeito Tarefas feitas Se eu não tenho mais tarefas Basicamente isso Mais landscape Pra remover 10 objetos Eu já fiz isso Construir uma tool shelf Tool shelf Tool shelf Tool shelf não deve ser tão difícil Deve ser alguma coisa por aqui, certo? Ah, perdão Deve ser aqui Na verdade Tool shelf Não sei É uma tool shelf Só um fogão Eu tenho certeza que eu vi Tool shelf em algum lugar Pode ser que eu tenha Visto em um lugar Pra ir pegar Essa tool shelf Tá Mas Eu confesso que eu não me lembro Como que ela era Isso aqui É, não Counter Legante desk Pra que isso aqui? Legante desk É ótimo escrever em poemas Memórias e letras Não 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 vou escrever isso Não Certo 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 Bench Onde eu vi Tool shelf, galera? Isso aqui é uma basic shelf Lugado Dishwasher Moderno Night Simple dresser Ok Eu devo ter visto no mapa Quando nós estamos bem de coisa Aqui Vou deixar o tempo passar Então a gente vai pro mapa Aqui Eu acho que eu vi Tool shelf Em algum desses lugares Eu acho que era alguma coisa Pra se pegar Ah, eu sei Assim fica melhor Isso aqui é uma cama, certo? Simple bed Ok Você, talvez? Nossa, é uma barrel table Também não me der pra ele que serve O que é isso? Shield E você? Tem uma grill aqui Ok Aqui embaixo tem alguma coisa? Não Aqui tem circas Eu tenho absoluta certeza Aqui eu vi Tool shelf em algum lugar Provavelmente alguma coisa Pra pegar Que eu nem consigo ver o que é, né? Eu não consigo Estão andando pra ir pra cá Steel market Aqui tem esse Kitchen table O que é isso? Simple stool Ok Não Isso aqui Panelas Isso aqui Ops Não Galera, onde será que eu vi isso? Eu tenho absoluta certeza que eu vi Só não me lembro onde Um dos meus empregados está doente Um dos meus empregados está doente Não Eu não tenho mugs o suficiente? Sério é isso? Pera O que? É sério é isso? Não Eu tenho mugs o suficiente Aqui lá deve ser notícia antiga Galera Eu tenho quase certeza que eu vi um desses lugares Que eu poderia pegar uma Tool shelf Uma prateleira de ferramenta Ou talvez eu já até tenha pego Mas agora eu não me lembro o que é Não quero chamar nenhum bardo Não quero estabelecer isso Será que é isso? Não parece Aquilo ali parece alguma coisa Para crescer plantas De cá Aqui embaixo Isso aqui nós já olhamos o que é, né? Não, esse Eu quero esse É uma grelha Bancos Será que eu já tenho? E simplesmente eu não estou achando agora? É, aqui definitivamente não é Nesses lugares aqui Construir paredes e tudo mais Coisas desse tipo Chão, escadas E o teto Não Não é aqui Se for de ferramenta Provavelmente vai ser aqui Não Aqui é common Deveria ser aqui, certo? Vamos lá Não Lugaus? O que é isso? Ah, para armazenar comida Ok Kitchen table também não Riverbed, Riverbed Stove? Não Que usa fogão Riverbed, Rato? Não Notices? Não Behavior? Já fiz Não é isso Woods? Whatever Well? Também não Brewery? Não Trainidum? Não E disgusting house? Também não É, definitivamente nós não temos isso Definitivamente nós não temos a tool shelf ainda Mas, eu juro Galera, eu juro Que eu vi isso em algum lugar Ah, eu só não estou me lembrando onde Vamos ter certeza aqui Basic shelf não Stove Stove Super barrel Não, não, não Não e não Que isso? Woodholder Nope, nope Os palanques eu já tenho Isso aqui é basic shelf É isso É isso Também não é isso Sinceramente, não me lembro Galera Não me lembro Tem que olhar Tá bom Pode ir mais rápido Nós temos alguma grana já Né Daria pra tentar expandir alguma coisa aqui Mas, por enquanto, eu não acho que seja necessário Como é que eu estou de Firewood? Tem alguma Firewood Ah, tenho bastante das coisas aqui Tá, tá tranquilo Tá tranquilo A gente tá até mantendo bem aqui Hum, eu parei de vender vinho, né? Aparentemente Agora quase não tem pedido vinho Provavelmente eu vou ter que pedir ovos e Firewood Muito em breve O seu empreendedor está elevando aqui Vamos fazer grana O que ele falou? Não entendi Esse é um tempo difícil Os caras estão evoluindo Duve, é nível 3 Fundo Poisoning, ok Sorry, sério E você, quem é? É o Pip É o Pep Ele tem nível 3 também O Alba é nível 2 Ele tá bem cansado Então ele tem menos 7 aqui Ok 152 salários Perfeito Ah, como é que eu estou de cerveja? Tem bastante até, né? Tem bastante Preciso de ovos e Firewood Basicamente isso Hum, o cara aqui cansado O cara tá gostando da limpeza aqui Na tavera Ó, a galera começou A usar o banheiro Não, eles estão usando isso aqui como descanso Estão usando isso aqui como descanso Dá pra você fazer Até onde eu me lembro Olha só Acho que no Build Mode Dá pra você fazer a sala de descanso Da galera Olha só Start from Aqui, ó Onde eles vão relaxar e fazer Enfim, coisas, certo? Daria pra fazer uma salinha de descanso aqui Eventualmente nós vamos fazer Nós precisamos de dinheiro Pra fazer isso E eu realmente adoraria Continuar cumprindo minhas missões Pra que a gente consiga evoluir, galera Mas A gente não vai A gente não vai Vocês viram que eu definitivamente não consigo Fazer essas missões Definitivamente eu não consigo As missões inclusive já até mudaram, tá vendo? Já até mudaram Se eu não consigo fazer isso aqui Build a kitchen And keep Build a kitchen And table Dishwasher And stove Construir uma kitchen E equipá-la com Kitchen table Dishwasher E stove Aqui falta só a kitchen table, então Pra gente terminar isso Acho que é Vamos comprar ela E você é a kitchen table? A opção chest Crate Não Ahn Porking table Acho que é isso aqui Que eles querem Poder colocá-la Aqui, talvez Ou aqui Isso é meio estranho Tem uma porta ali Mas ok Vamos colocar ali Já que cabe Perfeito Cumprimos nossa missão E foi fácil Build a well Ganhei um de fama Um de fama Boa Minha reputação subiu Quer dizer que os clientes agora vão começar a usar o banheiro, certo? Galera Eu não me lembro mais o que eu queria habilitar Mas sinceramente não me lembro Será que era pra fazer pão? Mas eu preciso de farinha pra fazer pão Eu acho que não Eu queria urgentemente habilitar alguma coisa aqui Não tenho a mínima ideia do que era Será que era garden? Pra que nós possamos começar a plantar coisas? Sinceramente não me lembro Galera, se alguém se lembra, tá? Deixa aí nos comentários Eu me lembro que tinha alguma coisa que eu queria implementar Sim Nós iríamos começar a utilizar aqui Mas eu não me lembro exatamente o que era E agora os convidados estão usando toalete Porque eu tenho 10 de fama Tá vendo? Com 14 de fama eles vão começar a fumar Eu não sei exatamente qual é o nível prejudicial disso Eu não sei se, sei lá De repente meu ambiente vai ficar pior Coisa desse tipo Vamos ver se a gente tá fazendo dinheiro É, aqui É, nós estamos fazendo bastante dinheiro Na verdade 222 por dia Eu acho que é uma boa grana por enquanto Acho que é uma boa grana por enquanto Nós ainda não temos salas de hóspedes Nem nada desse tipo E principalmente nós precisamos começar a expandir Nossa taverna aqui de alguma forma Trazendo novos pratos Ou novos tipos de convidados Coisas desse tipo Até onde eu me lembro Vou até olhar aqui galera Nós já temos os Os outlaws Os foras da lei E vocês que são os travelers Os viajantes Então isso aqui são dois caras ótimos pra gente ter Eu não quero produzir sidra Eu não quero produzir ale Acho que não precisa por enquanto Talvez pão fosse uma boa ideia Talvez Nossa plantação também não seria uma má ideia Só que Até onde eu me lembro Por exemplo Eu uso Eu uso o alho O alho tá aqui Se eu habilitar isso aqui O alho ainda tá aqui Pra eu chegar nele ainda demora um pouco Isso aqui Vai permitir Crescer plantas que Que escalam Coisas desse tipo Carrots eu não uso Ovos seria interessante Eu preciso de cereal Mas eu consigo produzir ovos Com isso aqui Talvez fosse uma boa Ovos no geral Costuma ser um pouquinho caro To shelf Seria interessante Ah Então foi aqui Ok Então é aqui Pra eu habilitar To shelf Pra eu conseguir fazer ferramentas Coisas desse tipo Provavelmente Com isso aqui Então eu ganho mais um de fama Talvez isso aqui Vale a pena liberar E ganhar mais um de fama E é isso Galera Eu vou deixar Vocês Derem a opinião De vocês aí Deixem nos comentários O que vocês acham Que nós deveríamos liberar Liberar Eu acho que To shelf Seria uma boa Porque eu tenho Eu tenho A missão De construir um to shelf E aumentar um de fama Então eu acho Que isso aqui É o right away To shelf It is Mas depois da to shelf O que nós vamos habilitar Tem bastante coisa Por exemplo Seria muito legal Começar a produzir cereal Aqui Se nós tivermos cereal E o negócio De transformar cereal Em farinha Que eu acho que é isso aqui Aqui ó Criar farinha De cereais Depois nós podemos Sei lá Produzir Produzir pão Para sempre Alguma coisa assim Então sei lá Tem algumas opções aqui Eu vou deixar Vocês deixarem no comentário Principalmente para o pessoal Que é bem mais experiente Nesse jogo do que eu Tudo bem? Meu nome é Waka Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau tchau